Salve, salve rapaziada, Johnny MC, Gary Rodrigo O ritmo é esse, só um som do Raikaz, fit um quilo Raikaz e um quilo, Raikaz e um quilo Da hora, tem que ficar do brabo, mano Vamos ver como é que tá esse cowboy Fases ruins renderão mil frases boas Juntamente frágil, fácil se emociona Cabe ao coração dizer como funciona Tô tão complicada e eu fumando maconha Mousse de tão doce, doce, cabane e safira Se eu tô na melhor, quase acabam-se as brigas Algo que tinha entre nós e não via Litros e litros de líquor e não só Litros de suor, copos que brindam E comemora esse mundo que não suportamos Só vi o rosto, mas eu me aproximo Mas eu perco o foco Só tu pra me fazer falar de amor E eu quis que fosse apenas prazer São mais espinhos do que rosas Indescritível Só vi, olha, eu me reto Então deixa eu te fazer valer, valer, valer Deixa eu te mostrar o bom da vida Porque você só complica E fazer o bagulho fica difícil pra mim Sempre tem caô com alguma amiga Tico lá fazendo intriga Porque eu sou daquilo e todas querem dar pra mim Assim não vai dar, bebê Trouxe um back bom pra você Relaxar um pouco e deixar toda tua atenção pra mim Sabe que meu tempo é muito pouco Vem me deixar louco Faz daquele jeito gostosinho Quica, sobe e desce Sabe jeito certo, nega me enlouquece Segundo de prêmio de chave Fica à vontade costumeira Sei Quica, sobe e desce Quica, sobe e desce Sabe jeito certo, nega me enlouquece Segundo de prêmio de chave Fica à vontade costumeira Vem de qualquer coisa boa Uma noite à toa pra nós dois Metz nosso tempo, boa Fica à vontade Uma noite à toa pra nós dois 5 Fica à vontade Mexe nosso tempo, boa Uma noite à toa pra nós dois Vem que hoje tu merece, hoje tu merece Vem negociar meu coração Tu não sabe o nível que ela desce E se ela soubesse que eu sou um dos caras perigosão Xamã carioca nos A.S. Foda-se os estresse, um quilo reserva de magrão Jack tequila, menina mexe Hey girl, imagine, o som dos caras perigosão Hoje o tempo abriu, flow high, caiu Ela passou e sorriu, desfilar demais Puta que pariu, provocou e saiu Que eu pensou e caiu, os caras nem me viu Desenrolei sagais, ela falava dos tupinambais E que o hip é 10, fecha 10 a 10 Só que eu sou mal demais, eu disse como assim? Chora nem resisti E um personagem que eu venho quei pra marular nesse beat Me dá palpite, eu vou embora pra Paris E tô vivendo o lego de Nikiti Cada quem vem eu surfando o beat Disfarça uma mensagem no beat Ah, 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 oh Para que, para que, para que Vale totalmente amarrado Sei que o tempo agora é apertado No mínimo eu levanto, tudo é pesado Eu relevo, pinto outro quadro Te ligo, aviso, eu faço tudo retrado Agrado e na grado, sou dedicado A troco de rio, não vive o pecado E só, bebê, um destilado Vida da vida, sinto um baseado Sinto um mocado, só mais um trago Com o PT em um Nikiti, eu passo Só pra dar um abraço, pra que eu me faço Pode ter fim, seguindo na mão contida Fico no bandido, afeto, eu fico entendo Até cê tem castigo e se nada mudou Assino com a casa, fazino Pra tocar destino, vai passar fácil Ensino pra ela de novo Liga só de 10 Só de 100, cada mil não quer Vou fumar esse pé Com a sequência de retorno sem estresse Liga só de 10 Só de 100, cada mil não quer Diz qualquer coisa boa Uma noite a tua pra nós Pesado Caralho Pô, cê viu que apareceu o moleque do funk Ali o Ariel, parece, tá ligado? Mano, os caras do Recado é fechado com bastante gente Mano, ficou foda, Love Sonja, tá ligado? Tipo, apelaram, né? Porra, Pelé, Aquário Xamã Porra, apelãozinho, isso aí A música do começo ao fim é gostosa de ouvir Muito foda, tá ligado? Os caras do Arãozinho, gostosinho pra caralho Pelé falou foda Xamã, ficou foda Qualy, foda também O SP20 gastou O Pablo gastou no refrão Ficou foda o som Máximo respeito Esse vai zerar o game Máximo respeito, rapaziada Tem